Fala galera, sejam bem-vindos ao MT-Cast Especial aqui em Fortaleza, estamos na Flow, vou deixar aqui o endereço do restaurante Você pode fazer também, ela já disse o que a Sandra fez Fala dos nossos patrocinadores, a Dux, o álbum e a Flow, claro Eu estou aqui com a Rachel Wilson, como você está fazendo? Bem bem, não é tão ruim Como é o calor, a humildade, como você está atendendo? Não é tão ruim agora, nós fomos ao Cozumel há um mês e meio atrás E realmente se sente um pouco mais legal aqui Talvez porque eu fiz a preparação de preços de calor, então eu me sinto melhor Mas sim, eu posso dizer diferente no dia de corrida, mas para agora é tudo bem Vamos salvar esse vídeo para sempre E para o Cozumel você não fez nada de preparação de calor, você só passou a passar? Não, e foi uma escolha muito final de minuto e eu não terminava lá Então, eram muitas coisas, eu estava cansada antes, mas nós dissemos Vamos lá, vamos ter divertido, e foi muito ruim Muito ruim Muito ruim, ela já fala muito português, ela também fala tapioca com Nutella E ela está aprendendo as coisas E o que você fez esta semana? A preparação de calor? A preparação de calor? A preparação de calor e depois na sauna, não há água Então, você vai com o corpo já calor e agora ao final da sauna Para realmente fazer o corpo agirante Então fizemos isso por duas semanas e algumas sessões de treinamento de bicicleta, com muitas roupas, então acho que isso ajudou um pouco. O mais desconfortável, o melhor. Sim, o tempo todo eu falei, seja confortável, seja confortável, você tem que ser confortável agora. E como são suas expectativas para a corrida? Estou emocionada, porque eu acho que isso está começando a iniciar a minha temporada de 2024. E esse ano foi muito rocky no começo, eu fiquei muito sobre treinado, e eu finalmente coloquei um bloco de treinamento. Então, essa é provavelmente a mais preparada que eu fiquei todo ano. E isso me faz muito emocionante, eu acho que qualquer coisa é possível. É a sua segunda corrida no Brasil, certo? Você fez o desafio para o aeroporto? Sim. O desafio para o aeroporto ano passado. Eu estava muito cansado de entrar na corrida, e tive a segunda. Então, espero que eu não estou cansado agora, então estou feliz. Sim, sim. E você, claro, você analisou a lista de treinamento? O que você acha sobre as garotas que estão chegando? Você está esperando uma sensação mais forte? Sim, eu esperava que a Pamela esteja aqui, e talvez pôr com ela e ter alguém para pôr com ela, mas agora eu espero que eu pôr com ela. E então eu só preciso, sim, rodar as barras, a primeira parte da bicicleta, e só fazer minha própria coisa. E eu acho que aqui é muito mais, sim, estar bem com o ritmo, e não correr muito forte, sabe? E segurar o final, porque a corrida vai ser muito quente. Então, não importa o que vai ser muito quente. Eu estava dizendo que vocês foram para a corrida, 8 p.m., e foi 30 graus. Sim, foi um sujeito, sabe? Mas eu me senti bem, sim, claro, o ritmo é mais alto, mas sem o sol, se sente muito melhor. Sem o sol, sem o sol. Sem o sol. Eu acho que a corrida vai ser mais difícil. Eu acho que sim. Sem o sol. Sem o sol. Sem o sol. Mas você pode ver as garotas, não sei se é bom ou ruim. Sim, sim, exatamente. Então você pode, a última lap, mentalmente, ficar forte, ficar forte. Você tem que provar a sua cara de poker, quando as pessoas veem você, e você diz, ok, ok, ok. Como se pretende que você está na zona. É a sua primeira vez no norte? Sim, sim. Eu não fui mais no norte do que São Paulo e Florianópolis, então é a primeira vez aqui. Não tem nada em comum com Florianópolis. Não, não, é totalmente diferente. E então vocês vão tomar vacações. Sim, vacações aqui por alguns dias, e depois vamos voltar para ver a família André. Então, vai ser legal. E agora, como eu estava dizendo André, vocês vêm, eu acho que, eu acho que, as mulheres pro field, eu esperava ser mais nomes. Mas, ver a altura do field, agora, as pessoas estão aqui, vai ser uma boa dinâmica. Você é um bom swimmer, você tem Alice Althausen, um experto na distância, e é mais aberto, quando você não tem a Pamela, e eu acho que vai ser uma boa coisa de assistir. Eu não sei. Eu acho que sim. Vocês estarão sofrendo, eu espero estar lá, na única sombra que nós podemos encontrar. Estou escondendo em uma árvore. Mas, é incrível ter vocês aqui, e eu espero que vocês tenham um bom rato no sábado. Sim, estamos animados por estar aqui, vai ser muito divertido. Ótimo. Galera, MTCAS Especial, com Rachel, a brasileira, Rachel. Tchau, tchau.